Fala galeria boa que acompanha o canal, tudo bem? Bom, eu sou Marcelo Foster e esse é o canal Falta de Absurdo e hoje eu trago para vocês oito ditados populares que nós ouvimos todos os dias mas que muita gente fala errado e você não sabia, talvez até você saiba mas muitos não sabem então acompanha esse vídeo até o final se você não é inscrito, inscreva-se se você gostou desse vídeo, deixe o seu like ok? Roda a vinheta! Então olha lá, primeiro Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão que beleza, né? Errado Todo mundo ouve isso o dia inteiro e várias vezes e você não sabia que, na verdade, na verdade, não é assim que se fala Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão é a batatinha crescendo, espalhando toda a sua rama pelo jardim Entendeu? Gostou? Vamos nessa? E esse agora? Quem nunca ouviu? Olha, fulano é a cara do outro Cuspido e escarrado É nojento, não é assim que se fala Na verdade, na verdade É esculpido e encarrara Coisa nobre, coisa bonita Bem diferente, né? E quem nunca ouviu Mundo de Negócios Quem não tem cão, caça com gato É... Só que ninguém caça com gato Só que não Na verdade Quem não tem cão, caça como o gato Ou seja, caça sozinho Entendeu? E quem não tem boca, vai a Roma É... Viu? Não, não Quem vai a Roma é quem tem dinheiro, na verdade, né? O ditado correto é Quem tem boca, vai a Roma É de vaiar Exato, exatamente Bem diferente de ir a Roma Ah, domingão, domingão, né? E quem nunca ouviu esse Hoje é domingo Pé de cachimbo Cachimbo não tem pé, né, gente? Pelo amor de Deus Hoje é domingo Pé de cachimbo De onde vem isso? Porque no passado O mar era um cachimbinho Relaxava Então, hoje é domingo Um dia que pede um cachimbo Entendeu, gente? Pô, meu pai Esse aqui É um dos meus preferidos, né? Quem nunca ouviu alguém dizer Ah, comprei uma caça Assim, um bedzinho Cor de burro quando foge Exato, é Bom, o burro, ele não muda de cor Quando ele foge, né? Na verdade O ditado popular dizia Corro de um burro quando foge Que é o quê? Um burro quando foge É um estrago desgraçado Então, é assim A ideia é de você correr Quando um burro foge Não é a cor do burro que muda E hoje Eu vou enfiar o pé na jaca Né? Vou beber Ninguém gosta Ninguém nunca enfia o pé Numa jaca, né gente? Na verdade Esse ditado Ele vinha do Enfiar o pé no jacar Tem alguma correlação Tem alguma correlação com beber E etc Por quê? Não os primórdios, né? Antigamente Existiam em frente Às bares e quitandas Uns cestos de palha Chamados jacar Jacar Então, quando alguém bebia muito Né? Saindo do bar Obviamente Não conseguia desviar dos cestos E acabava enfiando o pé No jacar Entendeu agora? Vamos usar corretamente, gente? Bom, gente É isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu like E se você tem Algum outro ditado Que você também conhece Tem alguma curiosidade Engraçada a respeito Publica aqui embaixo Nos seus comentários, ok? Galerinha Muito obrigado E até o próximo vídeo